Música Requerimento apresentado na casa questiona a prefeitura sobre os restaurantes populares da cidade. A autora Janete Rocha Pietá do PT comentou a demanda. Esse requerimento que data do dia 7 de maio, ele busca exatamente informar como é que está funcionando a segurança alimentar na cidade. E principalmente a questão dos restaurantes populares, do centro, o restaurante popular do Tabuão. E na época de pandemia e desemprego e a fome não espera. Nós sentimos fome e comemos, agora quem está em situação de vulnerabilidade não consegue. E por isso, senhor presidente, eu estou tentando dizer para o poder público e para o prefeito que é necessário aumentar o número de refeições servidas. Mas de qualquer maneira, eu estou perguntando quando, quanto. Porque o primeiro restaurante popular foi inaugurado em dezembro de 2021. E eu acho muito triste que o Guti tenha tirado a placa de inauguração e posto outra placa. Não se apaga a história. Mas, além disso, eu considero que é uma política importante que tem que ser ampliada nesse momento de pandemia. Nenhum outro vereador comentou o assunto. Música Música Música